Salve galera, beleza? HawkeGiminar e estamos aqui para mais um tutorial de Ark Survival. Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui galera como fazer a trap do Tropeo Gnatus, beleza galera? Então bora começar aqui. Eu vou colocar pra vocês na tela todos os itens que vocês vão precisar fazer. Então beleza, bora começar aqui. Vamos fazer duas fileiras de três fundações. Depois pegar a fundação triangular. Vou colocar um do lado da outra assim e ela vai ficando com esse formato, beleza? Não vou nem acelerar porque é uma trap até bem rápida de fazer. Você vem aqui, coloca os dois baldrames. Lembra de colocar de pedra porque o de madeira caso ele quebre o portão vai cair. O de pedra já não toma dano pra maioria das criaturas. Coloca o portão. Deixa eu pegar aqui no piteiro. As duplas, né? Ela pesa bastante e fica em colocar lá. E aí galera, você vai subir quatro de altura. Todas as fundações laterais. E por que você vai usar essa batente dupla, né? É porque o piteiro, ele consegue passar entre a batente dupla e o tropeu não. A gente tá visto também e não consegue. Então é interessante... Você fazer isso. Vá? Eu tenho uma errada ali. Aqui eu tô com... O no colígio, tá galera? Atirando? Tá. Então beleza, vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como funciona. A Argentavis ela não consegue passar. Então eu vou botar ela aqui dentro. Vocês podem ver, ela não consegue sair. E também se vocês... Mas ela não sai mesmo. Também o Tropeognathus... Ele dificilmente pega a altitude aqui. Ele fica nessas partes. Tentando sair. Então caso você jogue num servidor que não tenha no colígio... Não tem problema você só preencher ali em cima do jeito que der, tá? Então beleza. Vou mostrar agora o piteiro aqui, ó. Se você pegar o piteiro... Você já consegue atravessar. Beleza então galera. Agora eu vou ensinar aqui pra vocês... A esqueminha de prender. Você tanto pode bater nele quanto comer uma flor rara... Ele vai vir que nem um doido atrás de você. Eu vou pitei aqui pra flor rara. Quanto mais flor rara você comer... Vai estacando, tá? O tempo ali que ela fica ativa. Então beleza. Ele tá que nem um doido atrás de você. Cuidado pra eu não te pegar. Porque ele... Ele te morde. Pega na boca e mata. É bem chato. Ai. Nossa. Quase... Não sai. Que doido ali. Agora é pra atacar na trap, né? Beleza. Entrou. A Gabi vai fechar ali pra gente. Tá vendo galera? Ele fica bem preso. E aí vocês podem fazer o que? Vocês colocam aqui a... A balista, né? E aí vocês começam também. Então galera, se vocês quiserem ver como doma esse bichão. Depois dessa parte aqui. Passa lá no canal da Gabi que ela vai ensinar como doma. Eu fui focado mais na trap mesmo. Então é isso aí. Obrigado por todos que tenham assistido até aqui. É isso aí galera. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também. E se inscreve lá também. Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.